Música Fala galera, Tatiana na área com mais um vídeo de Destiny 2, jogando a Destiny do Zero novamente Porque parece que teve umas modificações aí Então vamos jogar aí, paramos aqui Tínhamos acabado de pegar essa jornada aqui, que a gente tem que fazer o setor perdido do AK-13 E pegar esses fragmentos, certo? Esquece essa jornada aqui por enquanto E como um que convie a gente para aprender a lição dele, a gente vê depois Vamos focar primeiro na principal, beleza? Então do AK-13, vamos olhar aqui Do AK-13, aqui ó, já tá até marcando aqui, tá vendo? Por que que é bom a gente deixar aqui a jornada marcada, ó? Vou desmarcar Tá mostrando aqui que a gente tem que ir aqui Mas assim, ó Meio que você bate o olho e fala, ah legal, tem aqui, tem ali, onde que eu tenho que ir, certo? Mas, ó, seu marco Ele fica piscando, ó, você tem que ir aqui, beleza? Já que ele já tá pedindo pra gente ir ali também, ó, aqui É, já vamos lá Só pra gente não ter que ficar indo e voltando, indo e voltando Mais pra frente Então, ó, estou fazendo essa jornada aqui Comungue com o viajante para aprender a lição dele É vir até este ponto Então, saímos daqui Onde tá, ó, o Shao Han Andamos até aqui Este ponto aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Tem essa torre aqui, beleza? Tô mostrando bem que é pra vocês saberem Estamos aqui Aqui, meditar Caramba Ele trouxe a gente pra um outro lugar aqui Eu nem sabia que era isso, viu, gente? Eu achava que era só meditar lá mesmo Você obteve seu primeiro aspecto Então vamos aqui E aí? Já habilitei, meu querido Objetivo concluído E agora? Ah, tem que ir mais aqui na frente Meditar Agora tem que lançar uma granada Ok Continuamos mais pra frente Eita Foi normal, né, galera? Falei pra gente continuar ali na principal Porque aqui eu não sabia que ele ia transportar a gente Pra esse lugar Pra Ok Vamos mexitar aqui Lance uma granada Vamos destruir esses negócios aqui Que é pra gente poder se movimentar melhor Que eu já tô vendo Que vai ser Doideira passar aqui, viu? Ainda mais andando devagar Ok Ok Passamos Ok Ok Passamos Eita Eita Isso é novidade pra mim Isso é novidade pra mim Que triunfo Eu não quero morrer, né, gente? Nossa Tem um lugarzinho aqui Pelo jeito Temos que continuar descendo Mano Mano Essa esculpita é horrível Mano Essa esculpita é horrível Temos um bisaclus Temos um bisaclus Ah, dá pra militar com esses negócios. Meu Deus, que arma ruim. Meu Deus, que arma ruim. Minha grana tá carregando super rápido. Peraí que eu vou morrer. Tchau. Beleza, vamos... Cadê onde que é? Pelo jeito agora a gente tem que ir lá pro outro lado, né? Tchau. 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 Obtivemos outro fragmento. Deixa eu ver aqui as armas. Desculpe, rifle de precisão. Nossa, dois rifle de precisão? Tá de brincadeira, né? Ó, um baúzinho aqui. Isso aqui chama-se baú regional. Os baús regionais são esses que tem esse símbolo aqui. Tá vendo ali? Eles têm vários lugares do mapa. Vocês podem ficar aí caçando eles, tá? Não vai dar um loot, nossa, que loot maravilhoso, né? Mas pra quem tá começando, ó, já quebra mó galho, né? Aqui aí já tem um fantasminha melhorzinho. Vamos habilitar aqui, ó, esse negócio de XP. Aqui você pode ir aumentando a energia do seu fantasma, tá? Aí você pode ir ampliando aqui também. Como eu quero mais ganhar XP, então eu vou deixar esse aí habilitado, ok? Então agora a gente vai lá no Shang-Han. Beleza, se vocês quiserem ler depois aí no de vocês seis, lem, pra entender melhor o que que significa. E aí agora, ó, ó, o que ele tá falando pra gente. Prossiga em o nascimento de um guardião. Que é esse aqui que a gente tá fazendo, beleza? Então aí no próximo vídeo, então, a gente continua aqui da jornada principal que já era pra eu ter feito isso, né? Então, ó, essa daqui fica o vídeo da jornada luz aprendiz aí pra ficar bem separadinho, beleza, gente? Então, não se esquece, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa um comentário e um like pra ajudar aí o nosso vídeo, ok? Então, falou, tchau!